Aqui pra tu Luiz Olha isso aí Pé, uma dica aí pra ti cara Eu vou criar um emote aqui pra galera agora ao vivo Tem um jeito que eu crio bem rápido o emote E é bacana Que é pelo Streamlabs Vou abrir aqui o Streamlabs ligeirão E fica até de dica aí pra galera Pra poder criar emotes Você abre o seu Streamlabs normal Você vincula sua conta Pelo Streamlabs pra poder até ter seus alertas Aí você vem aqui Cadê? Logo Logo maker Aí aqui ele vai colocar Um monte de logo Pra você poder ou selecionar O que você quer mesmo Ou você customizar Eu disse que eu ia criar um emote pro Luiz Quando ele atingir 5 mil bits aqui no canal Então bora criar um emote Bora! Hora do show Vamos tentar isso daqui Eu gostei dessa espada aqui Aí ó Eu vou querer deixar essa espada aqui Mas eu quero tirar Esse elmo aqui De espartano Então eu vou excluir ele aqui E eu vou deixar essa espada Eu vou tirar Vou deixar esse símbolo aqui atrás também Você só seleciona ó E você pode apagar Aumentar Diminuir Fazer do jeito que você quiser Que isso meu filho Calma Calma meu filho Eu vou colocar aqui agora Quero tirar aqui Quero colocar um símbolo que pareça Com os bits aqui Pro Luiz Que eu disse que ia colocar Fazer um emote Dos 5 mil bits pra ele É só você Se já tiver logado É só você colocar lá Dos seus painéis Sweeper Gostei da espada Fredark Gostei Vai ficar uma coisa legal O cara bateu 5 mil bits Vamos ver aqui Alguma coisa que pareça com bits Aqui ligeirão Tem pra você poder colocar Coloquei esses símbolos aqui Colocar esse daqui Cara Quero ele na cor Dos bits Os bits Os bits é um roxo Isso Vamos ver como é que vai ficar Essa parada aqui Só que eu quero que ele fique Por trás Cadê ele? Ele é esse símbolo aqui Eu vou colocar ele Por trás de tudo Não lá atrás de tudo Pelo menos até aqui Cadê a espadinha? E o sanguinho E o outro sanguinho também Símbolo aqui de trás Pô, ficaria legal Amarelo talvez Cadê a espada? Colocar a espada Azul Azul Amarelo Não, amarelo vai confundir com a cor de trás Assim Assim O símbolo aqui Eu vou colocar amarelo Resumindo Não tá legal Esse daqui Vamos apagar ele Achei que iria ficar mais legal Mas a espada não tá Muito legal não Vamos fazer outra aqui Vamos voltar Escolher outra aqui Edu, qual site é esse? Esse daqui Vai colocar tudo lá atrás Esse daqui é o Streamlabs Vamos ver outra aqui Que combine mais com os beats Vamos ver esse daqui Tira o coelhinho Que não tá legal Vou tirar esse nome Vou alterar esse nome Deixa o mesmo nome Que tá A mesma Cadê o texto? Apagar Colocar um texto Cinco mil beats Cinco mil Cinco mil Cinco mil beats Coloca ele aqui no meio agora Aí, tá mais Mas legalzinho Colocar bem aqui Aí a gente vai mudar Só algumas cores Vou deixar Colocar só a cor de trás aqui Colocar o símbolozinho dos beats Que é o roxinho E aqui eu vou colocar amarelo Aí se você quiser Você pode pegar ele Você pode copiar e fazer outro Aí ó Você teria dois nomes aqui Tá vendo? Aí vamos criar um efeito Vamos colocar um preto de fundo Pronto A gente pega ele E coloca Assim ó Tá vendo o efeito legal Que fica Aí ó Cinco mil beats Rei do Photoshop Aí a gente Dá pra colocar um outro efeito Atrás também Só que eu acho que assim Tá legal Acho que eu vou colocar O de cima Não E olha o naipzeiro do moleque Essa hora Seis horas da manhã E ele todo Nicolas Cagezinho já Esse é o de cima Esse é o de baixo O de baixo eu vou colocar Escuro Aí ó Aí criou um certo Como se fosse um degradê Um certo volume Tá vendo? Cinco mil beats Bora! Hora do show Forra! É hora do show Forra! Hora do show Forra! Vou colocar aqui Shield Peraí Bora! Hora do show Forra! Queria encontrar Alguma coisa Pra poder colocar Ali por trás Aí pra vocês terem ideia É um programa Muito fácil Programa não Isso é um site Muito fácil Você consegue fazer Ligeiro Um emote Ou então Alguma arte Pro seu canal Ligeirinho Sem muita preocupação Vou tentar colocar Esse negocinho aqui Só pra ver Como é que fica Isso Só que ele vai ficar Baixo de tudo Vou pegar aqui Agora Vamos colocar Uma corzinha legal Um Um amarelo A gente coloca Um pouquinho mais Pra cá Pronto Aí 5 mil beats Pro Luiz Ele resgatou o susto Mas não foi com beats Não Foi com os pontos Aí Esse daí Foi com Aí foi Resgatou com os pontos Do canal Pronto Bora salvar Valeu Luiz Obrigado pelos beats Salvei aqui Próximo passo Download logo Vai lá pro seu computador Tá salvinho Aí agora É só você colocar lá Vou colocar pra Luiz Aqui Obrigado pelos beats Luiz Tamo junto Minha pedra Agradeço demais Aí Recompensa do espectador Emotes Eu dou Nível de beats 5 mil beats Tava esse daqui Já tinha colocado Eu vou criar agora Vou tirar ele E vou colocar outro Aqui Remover do espaço Remover do espaço E vou colocar esse daqui Que eu fiz agora Logo 1 Pronto Aí o Luiz Agora Tem acesso A esse daqui Prontinho Você tem um emote De 5 mil beats Luiz Pra você aí Cara Pronto galera Ligeiro a gente fez Aqui ó Emotes Aí aqui São os emotes Que eu tenho No meu canal Eu ainda tenho Mais 3 espaços Aqui pra poder Colocar no grupo 1 Simples assim galera Para mais vídeos Como esse Se inscreve aqui No canal E Se possível Comenta aí Obrigado gente Aproveita